Uma idosa procurou um posto de saúde para fazer o curativo e foi esquecida dentro do prédio depois do horário de fechamento. Esse caso aconteceu em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens de dona Guiomar, de 78 anos, sentada no pátio do prédio, foram gravadas por pessoas que passavam na rua e perceberam que ela não tinha como sair de lá. A polícia foi chamada e com a ajuda de um funcionário do posto, o portão foi aberto. Deu o horário dela chegar, aí nós ficamos preocupados, né? Só que até então eu não sabia que ela tinha ficado presa. Dona Guiomar disse que estava em uma sala, nos fundos do posto de saúde. Como ninguém veio falar com ela, custou a perceber que todos tinham ido embora e havia ficado presa. Ela tentou abrir as portas e não conseguiu. Depois, veio para a parte de fora e ficou mais de uma hora sentada ali, naquela cadeira, esperando a ajuda. Ela tinha ido ao posto trocar um curativo na perna e ficou aliviada quando abriram o portão. Mãe e filha ainda esperam uma resposta para o que aconteceu. É um absurdo, uma pessoa ficar presa no posto. Em nota, a Prefeitura de Santa Luzia diz que lamento o que aconteceu e recomenda que os idosos sempre compareçam ao posto de saúde acompanhados para evitar esse tipo de problema. Mãe e filha ainda esperamos.